E aí Só como quem não quer nada aqui Fazer um mal nele Jamais É Vai pular Escapou Oi grande da porra A gente pegou minha câmera lá Oi grande da porra Foi no gig foi? Vou fazer até ali e vou voltar pro mesmo lugar aqui O pauleiro ali Vou arrancar um lá na frente ainda Ó Não posso não Não preciso deixar não Vou jogar de qualquer jeito Caralho Vai jogar Primeiro Vai ter que escolher Pegou É pequeno É 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 o que a gravação desligue a gravação e também tem peixe rapaz e não é pequeno não e aqui também tem peixe oi 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 na fire pode você não sabe pescar com a fire arrasta para cima Olha aí, tamanho do guio, baita Bonitão, hein? Ô garoto Firestick Olha aí, mais uma vez aqui, ó Bonitão, bonita, hein? Grandão Esse picho aí, ó Famosa, 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 famosa Firestick branca Bateu, liguei o vídeo, depois desliguei o vídeo, mas tá aí Falou Hã? Opa Aqui não, rapaz Aqui não Carvalho d'água Carvalho d'água Eita, pego Amarelão, amareludo, amareludo mesmo Eita, pego Oi Mais um nela Na Fire Bora, meu filho Valeu Pela participação especial Olha aí, olha a galaté de trás dela Quebrou uma das pontas E vou continuar assim Se eu perder peixe Já sabe o que pode ser Sem mais delongas Deixa eu finalizar esse vídeo aqui Que essa imagem Que final de dia top Não foi um dia que minha estrela não brilhou muito Tive alguns ataques Pegou alguns peixes Quando eu vi eu não tava gravando Quando eu apertava, eu apertava de novo e parava de gravar Eu sei que hoje não foi o meu dia Mas ainda deu pra mostrar algumas capturas pra vocês Por incrível que pareça Hoje A isca do dia foi o Pop Não vou enrolar muito não Deixar vocês com esse visual aí Aquele velho 360 de lei Tá tarde já Vamos chegar bem tarde no carro Acho que a câmera não pega direito Mas olha lá Não é lua